Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores 8051. Hoje vamos começar a estudar a interface serial. Será uma aula mais teórica para introduzir alguns conceitos e em breve vamos vendo aqueles exemplos práticos com aquela explicação detalhada de sempre. Segura aí! Acesse a nossa loja online wrkids.com.br além de componentes eletrônicos, apostilas e tutoriais, kits de desenvolvimento inclusive o Paradoxos 8051 para utilizar aqui nesse curso. Agora nós temos certificados para você utilizar como horas complementares em seu curso de graduação, curso técnico ou mesmo para aumentar a sua credibilidade como profissional. Temos aqui certificados, cursos online e o curso de 8051 já tem aqui um certificado de 10 horas, que são as aulas que apresentamos até agora. À medida que formos fechando mais cargas horárias aqui no canal, vamos criando outros certificados. No momento temos este 5 para venda. Então, qualifique-se já e garanta o seu certificado dos nossos cursos online. Os microcontroladores 8051 apresentam a interface serial para transmitirmos dados completos por apenas dois fios, dois caminhos. E por isso é uma comunicação serial, porque o byte é enviado bit por bit. Então, temos a opção de uma comunicação serial síncrona, que é o modo 0, e temos o modo 1, 2 e 3 que prevê comunicação serial assíncrona. Qual a diferença principal? Na serial síncrona precisamos de um sinal de sincronismo, um clock. Eu tenho para vocês aqui esta ilustração que demonstra em cima nossa saída serial, que vai transmitir a informação e embaixo o sincronismo, que é o clock. Vejam que a cada borda de subida do clock, como está indicado aqui na figura, temos a informação sendo transmitida. Se em cima a nossa informação está em nível lógico baixo, atualizando o clock, teremos a leitura de um 0. Se em cima aqui temos um nível alto e a cada borda de subida se mantiver assim, ele vai atualizando aqui como 1. desceu de novo, atualizou o clock, então temos o 0. E assim por diante. Ou seja, com este artifício podemos transmitir os nossos dados por uma única via e mais uma via de sincronismo. É importante que o dispositivo de transmissão e o de recepção tenham a mesma frequência de funcionamento que na interface serial é caracterizada como bound rate. E vamos ver detalhadamente nas próximas aulas. Temos também um byte de sincronismo, que são 8 bits iniciais. E aí transmitimos toda a nossa informação, que é o nosso arquivo, que pode conter N bytes. Isso ainda falando sobre serial síncrona. E por fim temos um byte de fim de transmissão, para indicar o final da transmissão. Na transmissão serial assíncrona, nós temos um bit de start e um bit de stop a cada byte. Então imaginem o byte, temos a nossa informação de 8 bits, e aí ele é ladeado por um start bit e um stop bit. Então cada byte que vamos transmitir, isso na assíncrona, temos que ter o start e o stop cercando o nosso arquivo de 8 bits. E é assim que funciona basicamente. Também, em geral, codifica-se estes bytes para ASCII, pois é o padrão mais utilizado para este tipo de comunicação. A nível de hardware, já adiantando um pouquinho o conteúdo, o 8051 apresenta o registrador serial control, que é o SCOM para o controle, que vamos ver mais para frente, e o serial buff, que na realidade consiste em dois registradores que têm o mesmo nome, que serve tanto para leitura quanto para escrita. Temos o nosso gerador de bound rate. Esse gerador de bound rate é utilizado a partir do timer 1 do microcontrolador 8051. O timer 1 será utilizado para gerar o bound rate para a nossa interface serial. E aí, o SBuff, temos o SBuff de leitura e o SBuff de escrita. Como saber se estamos utilizando para leitura ou para escrita? Para leitura, vamos ler do SBuff. Para escrita, vamos escrever. Isso a nível de código. Vamos pegar aqui o bloco de notas, rapidinho, só para escrever. Em assembly, nós vamos utilizar o move SBuff, por exemplo, o A. Então, o que eu estou fazendo com esta linha de código aqui? Estou movendo o conteúdo do acumulador para o registrador SBuff. Desta forma, eu estou escrevendo neste registrador, no SBuff. Se eu escrever desta forma aqui, move SBuff A, aqui eu estou movendo o conteúdo de SBuff para o acumulador. E aí, perceba que estou utilizando dois registradores diferentes, apesar de eles terem o mesmo nome. Aí fica o contexto. Temos que imaginar o contexto do nosso software para saber qual dos registradores, se é o de leitura ou de escrita, que estamos utilizando. Mas é bem simples. Você sabe que o comando move, no assembly de 8051, o argumento da direita é aquele do qual o conteúdo eu vou mover para o argumento da esquerda. Então, se eu movo do acumulador para o SBuff, eu estou escrevendo nele. Se eu movo o conteúdo de SBuff para o acumulador, eu estou lendo o SBuff. Então, são dois registradores diferentes. E, basicamente, é isso que temos para apresentar nesta videoaula. Como eu mencionei, é um conteúdo bem introdutório, teórico, para começarmos, aos poucos, a estudar a interface serial. A interface serial é um pouco mais complexa de compreender. Por isso, é importante começarmos com conceitos bem básicos e irmos avançando detalhadamente a cada semana, como sempre é feito aqui nos cursos do WRKids Channel. Qualquer dúvida ou comentário, é só postar aqui embaixo que o mais breve possível vamos responder. Esse foi mais um vídeo do seu curso de microcontroladores 8051 programados em assembly. Clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com seus amigos. E, se é novo aqui no canal, clique em se inscrever para acompanhar todas as nossas publicações. Também comente aqui embaixo o que está achando do curso. E, qualquer dúvida, é só perguntar também. Obrigado pela audiência de sempre. Nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!